Oitava Conferência Municipal de Saúde daqui do município de Casinha. E agora eu vou conversar com o doutor Tiago Farias, ele que vai ministrar a palestra. Palestra magna, então ministrada por doutor Tiago Farias, médico de família e comunidade, professor, supervisor da faculdade de medicina de Olinda. Então, você é médico da UBS de Vila Nova. Exatamente. Doutor, obrigado pela gentilidade de estar aqui com a gente, com a importância dessa conferência sendo realizada pelo município de Casinha. Essa conferência está dentro dos princípios lá do SUS, desde o ano de 1988, em que as leis e diretrizes do SUS foram escritas pela Assembleia Constituinte lá. Então, ela traz essa participação popular, através da Lei 8142 de 1990, para que a gente consiga, como usuário do sistema, como funcionário, como gestor, a gente consiga participar e definir as políticas públicas de saúde. Então, a gente, quanto funcionário, gestão e usuário do SUS, como cidadão, a gente consegue sentar aqui nas conferências que acontecem periodicamente a cada quatro anos, a gente consegue sentar e debater quais são as políticas que a gente vai levar para a conferência estadual de saúde. Então, daqui a algum tempo, daqui a algumas semanas, a gente vai ter a conferência estadual de Pernambuco, em que os delegados dos municípios que compõem o Estado vão fazer a conferência, juntar todas as políticas de cada município, eleger as que o Estado vai levar para a conferência nacional. A partir da conferência nacional, que a gente vai também sentar, debater e programar os próximos quatro anos dos planos que vão ser implementados em relação à saúde no Brasil inteiro. Doutor, só mais uma pergunta. A gente sabe que o senhor não é simplesmente um médico de uma comunidade aqui do município de Cavia. O senhor é um participante, eu estou para ministrar a conferência hoje, a palestra, mas eu te pergunto, qual o panorama da saúde aqui do município? O que você pode dizer? Eu estou aqui há um ano, certo? E, pelo que eu estou percebendo, a gente está vendo uma franca reestruturação do sistema de saúde aqui, né? Tanto da parte de pessoal, a gente percebe uma qualificação do corpo de funcionários aqui também. A gente percebe uma parceria importante junto com a gestão, a gestão escuta a gente, né? A gente como profissional de saúde, a gente também é um pouco de fiscalizador dessas ações da gestão. E a gente percebe que vem sendo bem feito um trabalho, né? A gente já percebe algumas unidades sendo refeitas, né? A questão de distribuição de materiais, né? O acesso a exames, o acesso a consultas, o acesso a especialistas focais, né? A equipe do NASF. A gente percebe que isso vem evoluindo ao longo desse tempo, tá certo? Então, eu queria agradecer essa oportunidade, né? De estar aqui fazendo essa palestra, né? A gente vai trazer um pouco da evolução do sistema de saúde e de como ele vai poder integrar essa parte da democracia, né? Que é tão importante e a gente observa ao longo dos últimos 100 anos, ela evoluindo junto ao sistema de saúde, ao sistema de educação, né? Como o colega da orquestra falou, né? Que a saúde não é só aquela consulta por si só, né? É a questão da alimentação, é do emprego, é do acesso ao saneamento, né? É de uma rua calçada, é de que as nossas crianças tenham acesso à educação, né? Acesso à tecnologia. Então, quando a gente vê que a gestão do município está entregando isso, a gente que é da saúde fica contente, né? Porque isso influencia positivamente todo o nosso trabalho. Pelo que a gente entendeu, vocês estão na linha de frente, vocês têm todo um raio-x, então, o olhar da prefeita Juliana tem sido especial, então, para a saúde. Obrigado mesmo pela gentileza, você pode completar, então, suas considerações finais, doutor. Pronto. Queria agradecer ao pessoal da gestão, né? Da Secretaria de Saúde e da Coordenação da Atenção Básica, né? Agradecer em nome da prefeita, né? Toda a gestão que a gente, todo o apoio que a gente tem, né? Em breve, a nossa unidade lá de Vila Nova está sendo também reformada, de acordo com as normas do Ministério da Saúde. Então, isso é uma coisa que alegra muita gente. E dizer que estamos aqui disponíveis, né? Para trabalhar, né? Para entregar um pouco mais de saúde, né? Cada dia que passa, para o município de Casinhas. E agradecer pelo espaço que a gente tem de poder trabalhar com dignidade e com qualidade.